Seis suspeitos, sendo cinco maiores de idade e um adolescente de 16 anos de idade, acabaram detidos pelo crime de tráfico de drogas em uma residência na rua Algodoeiro, bairro Conceição, zona sul aqui de Porto Velho. Os policiais militares do 9º batalhão interceptaram o bando. Durante a revista minuciosa no local, foram encontrados porções de maconha e cocaína, além do simulacro de arma de fogo, munição calibre .38 e cachimbros utilizados no consumo da droga. Após o flagrante, os seis suspeitos foram encaminhados aqui para a central de flagrantes, sendo que um deles é monitorado pela tornozeleira eletrônica e agora deve perder esse benefício. As imagens são de Osinaldo Arancar e João Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques.